Nova, vai passando da Maria da Graça, viu? Passou! Passou, me deu cardinho! Está na Maria da Graça! Ai, dona, você não pode pegar mais pra filhinha! Abaixa ali! Você não pode pegar mais pra filhinha, dona! Ô, dona! A Maria da Graça! A palpistação é essa, gente? Agora, aí há uma! E a uma, nana? Enorma! A culpa é sua! A culpa é sua! Mas você que bebe, a culpa é minha! A culpa é minha! Você não me acordou, caralho! Eu te sei bem, nana! Chocou o caralho! Chocou o caralho! Como é que eu vou andar com a minha figurina assim, gente? Chocou o caralho! A culpa agora é tua, Rosa! É você que bebe, aí eu que tenho culpa! Eu só pago, nana! Chocou o caralho! Chocou o caralho! Eu amo minha irmã!